Vamos precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, 1 ovo, 40 ml de óleo, 1 colher de café de gigilinho, proteína de soja, eu já cozinhei, 50 ml de água, temperatura ambiente, 1 colher de chá de fermento biológico, 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de manteiga, 1 colher de trigo, 1 colher de sal, 1 colher de açúcar, 1 colher de açúcar, 1 colher de açúcar, vamos acrescentar a água, acrescentar o ovo, vamos acrescentar a proteína e o jejum livre, vamos acrescentar um pouquinho mais de farinha de trigo para dar o corte. Vamos colocar um pouco de óleo, Vamos deixar descansar aproximadamente uns 20 minutos. Já descansou, vamos colocar um pouco de farinha de trigo, Vamos abrir a nossa massa, vamos retirar os pedaços, Do jeito que seja o seu cor, você expõe no meio e corta. Vamos colocar um pouco de farinha de trigo para dar o molde. Vamos colocar um pouco de farinha de trigo para dar o molde. Finalizei, vamos deixar descansar aproximadamente uns 20 minutinhos para deixar descansar. Agora vamos precisar de uma gema, 2 colheres de leite e uma pitada de café. Vamos pincelar. Vamos levar no forno a temperatura de 220 graus entre 260 graus, aproximadamente uns 10-15 minutos. Olha o resultado, gente! Se vocês tenham gostado, obrigado a todos. Tchau, até a próxima!